Nosso decore com a nossa queridíssima designer de interiores, Maibi Tasquete, numa videochamada Minha Querida, beijo, beijo, estamos longe, mas com o coração sempre pertinho. Sempre, Lelinha, você na sua casa, eu aqui na minha casa, quem está nos assistindo também provavelmente está, cada um na sua casa, né? A gente continua trabalhando profissionalmente, a gente está trabalhando WhatsApp, Instagram, redes sociais e estamos trabalhando também mentalmente, né, Lelinha? Não só em relação a termos profissionais, mas a cabeça também não para, né? Aproveitando esse tempo para fazer planejamentos, pensamentos, enfim, muita coisa a gente consegue utilizar esse tempo para fazer o que antes a gente não conseguia fazer, né, Lelinha? É isso mesmo, eu quero aproveitar a oportunidade e dar os parabéns pela ação que a Castelo Móveis e Decorações está fazendo uma ação solidária muito bacana, inclusive fica aí o recado para vocês, quem quiser e puder contribuir, uma ação muito bonita. É, na verdade, Lelinha, imagina, não precisa nem dar os parabéns, eu acho que é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer, né? Durante o mês de abril, gente, 3% das nossas vendas serão revertidas para compra, para doação de cestas básicas. Então, todo mundo que comprar durante o mês de abril na loja, 3% vai ser revertido para compra de cestas básicas, que vão ser doadas para a paróquia São Benedito, no bairro Jardim Procópio, e o padre que organiza, ele que vai fazer essa distribuição para famílias carentes. E mesmo se você não comprou na loja, não tem problema, se você se interessar em doar qualquer coisa, alimento, item de higiene, item de limpeza, entre em contato com a gente, que a gente vai até a sua casa buscar para montar a cesta básica, Lelinha. Que legal! E esse contato é feito através das redes sociais e do WhatsApp? Isso, Lelinha. Então, quem tiver interesse para fazer a doação, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 982660586. Estou com a colinha aqui para não falar errado para vocês. Que legal, querida! Meus parabéns! Bom, agora vamos para o nosso decore. A Maibia escolheu uma matéria para reprisarmos, porque vale a pena assistir novamente. E qual foi a matéria escolhida, Maibia? Eu escolhi a matéria que a gente fala sobre a cor do ano de 2020. A Pantone, todo ano, ela elege a cor do ano, que dita algumas tendências em relação a um mercado de imóveis de decorações. E a Pantone, ela escolheu o Classic Blue, que é um azul que remete ao entardecer do céu. Lelinha, e olha que coisa, quando nós gravamos essa reportagem, eu comentei sobre essa loucura, essa correria do dia a dia, que a gente fica muito no automático e que não sobra tempo para nada, enfim. E é justamente isso, a situação se inverteu hoje em dia, da situação que a gente está passando, no momento que nós estamos vivenciando. Então, eu quis mostrar essa matéria porque essa foi eleita a cor do ano, parecia que a Pantone descobriu que significa a paz, a tranquilidade, a serenidade, a confiança e a resiliência, que é a capacidade da gente se adaptar a diversas situações. E além de que o azul é uma cor que é muito agradada, né? Muitas pessoas têm a cor de azul em casa. E também nessa matéria eu dou dicas de composição, de orientações com almofadas e quadros que, inclusive, a gente tem para vender na loja, Lelinha. Olha que legal! Então, vem aí dicas e mais dicas para você. Dicas da cor do ano que é o azul, como compor melhor o seu ambiente. E essas peças que vocês têm na loja, Maibi, digamos, poxa, que legal, adorei essa almofada, gostei desse quadro, eles estão disponíveis à venda. E como é que está sendo a venda neste momento? Nesse momento que está todo mundo aí em novas condições, digamos assim, de isolamento social. Lelinha, então, quem se interessar por algum objeto decorativo, por algum móvel, enfim, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook Castelo Móveis ou, então, pelo nosso WhatsApp de vendas, que a gente vai até a sua casa, leva as almofadas, enfim, faz o pagamento por transferência, cartão de crédito. Então, é só entrar em contato que a gente combina a melhor maneira para vocês. Então, vamos lá, vamos assistir a nossa matéria? Vamos lá, Lelinha. Tenho certeza que o pessoal vai adorar a dica. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, beijo, minha querida. E agora, com vocês, a nossa reprise fantástica, vocês vão adorar. É na Castelo Móveis e Decorações, com Maibi Tasquete. Nosso decoração com a nossa designer de interiores. Maibi Tasquete, essa querida. Maibi, qual será a cor de 2020? Lelinha, a Pantone, que é a empresa que define a cor que vai ser tendência nos próximos anos, ela já definiu que a cor de 2020 vai ser o Classic Blue. É aquele azul que remete ao anoitecer, que traz aconchego, que traz acolhimento. Porque no mundo de hoje, com essa tecnologia insana, com esse aceleramento, a gente não tem tempo, a gente não para mais para perceber as coisas. Então, a ideia da Pantone foi essa, de ter uma cor que traz acolhimento, que traz aconchego, que estimula a fé, que estimula o olhar ao próximo. Enfim, e o azul também é uma cor que nunca sai de moda, Lelinha. É, bom, o azul é lindo, eu adorei a escolha, adorei saber que 2020 vai ser o azul a cor do ano. Esse tom do Classic Blue é um tom lindíssimo, mas existem todas as outras nuances de azul. Bom, aqui nós já montamos aqui um ambiente. Exato, exato. Nós não, a Maibi, nossa designer, que tem um quadro lindo em azul, as almofadas. Você pode mesclar, inclusive, o azul com outros tons. Com o bege, por exemplo, fica lindo. Aqui a gente fez uma proposta de um living, né, para você receber os amigos, para receber o pessoal no final do ano, enfim, até para uma sugestão, né, para as festas de Réveillon. O living, ele está basicamente em tons neutros, o tom sofá neutro, poltonas neutras, mesas de centro amadeiradas com laca, mesas de apoio na mesma proposta, tapete neutro. Colocamos vários tons de azul. As almofadas, na verdade, elas estão mais para o Tiffany, que tem um pouquinho de verde. O quadro, mais para o Classic Blue, as decorações. Então, você pode misturar vários tons de azul, né, tanto para o mais claro, quanto para o mais escuro. E deixa esse ambiente com um tom mais de acolhimento mesmo, né, mais aconchegante, né, Lelinha? Uma dica muito legal que fica aí para você é que apenas com quadros, objetos, almofadas, já muda a decoração. Você já faz um ambiente novo. Exatamente. Cansou, troca a almofada, troca o quadro e aí você tem um ambiente praticamente novo, né, Lelinha? Eu achei linda essa peça aqui da mesa, que é uma escultura importante a gente falar, né, a gente fala muito de imóveis, mas a Castelo tem muitos, muitos e muitos objetos de decoração e essa peça da família é linda. Ela é maravilhosa, Lelinha. Aqui na loja a gente tem alguns objetos decorativos. Essa escultura é uma família, né, então, representando o pai, a mãe e os filhos. Temos outros tipos de famílias, famílias maiores, famílias menores, só o casal. E é uma peça simbólica, né, uma peça que significa que você coloca na mesa de centro, numa mesa de apoio, num criado ao lado da cama, dá um charme incrível para o ambiente, além de remeter, de trazer, né, esse sentimento da nossa família que é o bem maior que a gente tem, né? Isso mesmo. E fica aí dicas, mensagens, porque aqui no nosso Decora junto com a Maibi, eu acho que é esse o nosso trabalho, né, Maibi? A gente fala de decoração, a gente traz ambientes, mas tudo isso para falar daquele lugar tão especial que é o lar, que é o lugar importante que a gente tem na vida, é o porto seguro. Depois de um dia inteiro de trabalho, é para o lar da gente que a gente volta e quer voltar, né? Com certeza. Porque eu sempre falo, Linha, que eu sempre bato muito nessa tecla, a nossa casa, ela tem que ter a nossa cara, né, tem que ter o nosso estilo. É a gente que vai morar, nós que vamos ficar lá a grande, a maior parte do tempo. Então, assim, além de ser bonita visualmente falando, tem que ter o aconchego e tem que ter o nosso estilo para a gente se identificar, né, Lelinha? É isso mesmo. E a Maibi faz isso o ano inteiro por vocês, por todas aquelas pessoas que vêm até aqui. Minha querida, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho maravilhoso que você, junto com a sua equipe aqui na Castelo, fazem. Um trabalho realmente que a gente vê que é feito com muito amor. Para mim é um prazer estar com você mais um ano e que venha 2020 muito, muito, muito juntas. Um prazer enorme estar com você, com essa família que é a Castelo, uma família linda, que trabalha com amor e com paixão. Você falou uma coisa que é muito, muito certo, assim. Ninguém, também uma coisa que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Então, eu sou muito grata às pessoas que eu tenho ao redor, a você, Elton, toda a equipe aqui da loja, minha mãe, meu irmão, nós somos uma família. A gente tá onde a gente tá porque a gente tem pessoas do bem ao nosso redor, né? E a gente sendo do bem, a gente trai coisas boas também. Eu desejo pra vocês aí de casa um 2020 iluminado, com muita paz interior, muita reflexão, muito autoconhecimento. Nos dias de hoje, né, que tá tão corrido, a gente não tem tempo de parar pra olhar pra gente mesmo. Então, que a gente pare um tempinho pra refletir, pra pensar, pra poder melhorar, pra poder evoluir e pra ser feliz. A gente tá aqui realmente pra evoluir, pra ser feliz. E esse é o meu voto e os votos de toda a família Castelo Móveis Decorações pra família de vocês.